Olha o sucesso, me surpreende Olha que você tem razão de não me dar razão Você tem direito de não me querer por perto Tem mais de mil motivos pra me dar o não Só quero uma chance pra provar que eu tô certo Tô aqui no mesmo endereço que também era seu Me surpreende, pega o teu carro, bate na minha porta Deita em nossa cama, faz amor comigo Não deixa esse medo separar a gente Me surpreende, pega o teu carro e bate na minha porta Deita em nossa cama, faz amor comigo Não deixa esse medo separar a gente Me surpreende Me surpreende ou não vai caçar Olha que você tem razão de não me dar razão Você tem direito de não me querer por perto Tem mais de mil motivos pra me dar o não Só quero uma chance pra provar que eu tô certo Tô aqui no mesmo endereço que também era seu Me surpreende, pega o teu carro e bate na minha porta Deita em nossa cama, faz amor comigo Não deixa esse medo separar a gente Me surpreende, pega o teu carro e bate na minha porta Deita em nossa cama, faz amor comigo Não deixa esse medo separar a gente Me surpreende, pega o teu carro e bate na minha porta Olha que elas amiguinhas tão com um copinho na mão Elas amiguinhas tão com um copinho na mão E obedecem da voz do paredão E obedecem da voz do paredão Eita que o clima esquentou, agora eu quero ver Eita que o clima esquentou, agora eu quero ver O cico pega fogo quando a novinha descer Descer, descer, o sapato mandou descer Me deixa aí que eu quero Descer, 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 descer Tira gana, pega adorante O mais animado do Brasil Sem comparações Eu disse que ela é essa amiguinha Tão com um copinho na mão Mas ela é essa amiguinha Tão com um copinho na mão E com o pé descendo a voz do padrão E com o pé descendo a voz do paredão Mas ela é essa amiguinha Tão com um copinho na mão E com o pé descendo a voz do paredão O pé descendo a voz do safadão Um, dois, um Chão, 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 chão O safado mandou do chão Vem esse chão, 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 chão Olha que o clima esquentou Agora eu quero ver O circo pega fogo, manda não pegue a descer O clima esquentou, agora eu quero ver O circo pega fogo, manda um safadão, manda Descer, 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 descer Sem derramar um pico, hein Descer, descer Puxa a cara de frente, vai Vai, safadão, sai Vai, 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 safadão, sai E quando eu te queria Você não me deu espaço Hoje eu não te quero É só te alzinho e abraço Ei, eu me valorizo Agora tá vendo seu amor Tá vendo seu amor Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Agora tá vendo seu amor Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Chega a mão pra cima e diz, vai Vai, safadão Vai, safadão Mas quando eu te queria Você não me deu espaço Hoje eu não te quero É só te alzinho e abraço Ei, eu me valorizo Tá vendo seu amor? Olha, tá vendo seu amor Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Olha, tá vendo seu amor Tá vendo seu amor Igual histórias que eu não gosto Igual histórias que eu não gosto Olha o sucesso Me surpreende Olha que você tem razão de não me dar razão Você tem direito de não me querer por perto Tem mais de mil motivos pra me dar o não Só quero uma chance pra provar que eu tô certo Tô aqui no mesmo endereço Que também era seu Me surpreende Me surpreende Pega o seu carro e bate na memória Tô aqui no mesmo endereço Tô aqui no mesmo endereço Eu tô aqui no mesmo endereço Tô aqui no mesmo endereço Tô aqui no mesmo endereço Que também era seu Me surpreende Me surpreende Pega o seu carro e bate na minha porta Deve em nossa cama Faz amor comigo Não deixe esse medo separar a gente Me surpreende E presta atenção em mim Enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor Depois que perde Não tô te ameaçando Eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso nem digar amor Essa é a última chance que eu te dou Nota eu Nota eu Tô tanto deus me querendo Ainda tô querendo o seu Nota eu Porque é a última pessoa que não me notou Perdeu Nota eu Tô tanto deus me querendo Ainda tô querendo o seu Nota eu Porque é a última pessoa que não me notou Perdeu Faz safadão Faz safadão E presta atenção em mim Enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor Depois que perde Não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso em lugar a dor Essa é a última chance que eu te dou Olha aqui, nota eu, nota eu Eu só deixo me querendo, ainda tô querendo o seu Nota eu, porque a última pessoa que não me notou perdeu Nota eu, com tanto eu te querendo, ainda tô querendo o seu E nota eu, porque a última pessoa que não me notou perdeu Nota eu, com tanto eu te querendo, ainda tô querendo o seu Esquece, esquece, já tá na boca do povo, já tá na boca do Brasil e do mundo E não dá mais pra esconder, que a gente tá ficando A cidade já tá cometando Até que a gente tentou, se amar as escondidas Pra ninguém se meter na nossa vida E deixa falar, vamos viver Deixa quem quiser saber De se rodar, ninguém tem nada a ver Tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido é bom Assumido é mais gostoso E tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido é bom Assumido é mais gostoso Tá na boca do povo E não dá mais pra esconder, que a gente tá ficando E a cidade já tá cometando Até que a gente tentou, se amar as escondidas Pra ninguém se meter na nossa vida E deixa falar, vamos viver Deixa quem quiser saber De se rodar, ninguém tem nada a ver Mas tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido é bom Assumido é mais gostoso E tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido é bom Assumido é mais gostoso E tá na boca do povo Vai safadão, tá na boca do povo, tá na boca do Brasil e do mundo Sabe o que? Vai safadão, vai safadão, vai safadão Eu sou o rei da bagaceira quando eu entro na farra Depois de tomar a primeira não tem hora pra parar Enquanto o bar que chega eu ligo o som do carro Eu sento o nome mesmo, eu chato por razão Peço pra beber, acendo o cigarro A mulher a me costa e vai ficando bom Se tem o uísque eu bebo, se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo, trago tudo a bom Ô bicho doida, bebo, vai misturando tudo Enquanto eu pede ele, vai pelo barro de ação Se tem o uísque eu bebo, se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo, trago tudo a bom Ô bicho doida, bebo, o barco vai se fechando E ele vai ir ao médico Ô bicho doida, bebo, o barco vai se fechando E alô, o final de semana chegou Tem casa que eu não vou ouvir É sexta-feira eu vou sair, tô pra rir É sexta-feira eu vou sair, tô pra rir Eu tô no afim de vagar Vou chamar a gasgatinha, vou rodar de parembar Eu vou ligar meu paredão, eu vou botar muita pressão Gasgatinha, muito louca, bora Vou misturar os que reticulam, eu tô na mídia Pra curar essa cadeia, bicha de latinha Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber Eu sou um safado, por isso eu boto é pra descer Alô, o final de semana chegou Tem casa que eu não vou ouvir É sexta-feira eu vou sair, tô pra rir Alô, o final de semana chegou Tem casa que eu não vou ouvir É sexta-feira eu vou sair, tô pra rir Segue o livre Todo final de semana eu desligo, sei lá Vejo o gozo de grana e me preparo pra gostar Todo final de semana eu desligo, sei lá Vejo o gozo de grana e me preparo pra gostar Ei, ei E na faca eu sou Ei, ei Cheguei Na faca eu sou Ei, salvo acompanhado Como o taga da doideira Que deixe pra patuzinha, mas reverbera Eu vou pra todo canto Com elas ao meu lado Nós vamos misturando, combinado Até ficar bichado Suado, fimelado, rola, me rola Depois que eu fico chafado Suado, fimelado, rola, me rola tudo Ei, ei Cheguei Na faca eu sou Ei, ei Cheguei Na faca eu sou Eu sou Oh, oh, oh Oh, oh, oh E joga a mão em cima e grita, pô Oh, 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 oh Faz barulho, rapaziada, brigado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não tomeia mais na hora do prazer Fala Não culpar palavras Jogar a cara que na cama ele não vai satisfazer E só eu Tem a maldade que você adora Só eu encastro e é que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ah, 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 ah E ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chuva direito Não puxa o seu calor Ele nem te dá a tapão Ai, você deveria tá sentindo Liga pro sapadão ou pro fascismo Pra fadão que a gente é bom Vai pra cá, sapadão, que a gente dá um jeito, viu? É diferente do legal Fala 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 pra esse cara Que a sua perna não tomeia mais na hora do prazer Fala Não culpar palavras Jogar a cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu Tem a maldade que você adora Só eu encastro e é que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ah, ah, ah Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chuva direito Não puxa o seu cabelo Nem te dá a tapão Fala Fala Que ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chuva direito Não puxa o seu cabelo Nem te dá a tapão Ai, você me liga pra sentir meu mal Parceiro, a gente tá gostando de misturar, viu? É pra tocar o pavilhão Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não te marquei Ele não te merece Não terei spreadshe Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não kei targeted Nãoягодa Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece não Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos Eu disse todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? A TV no volume mais alto e a gente se amando E já pensou? A TV no volume mais alto e a gente se amando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Um dia sem você parece um ano O que é que cê tá esperando? E aí O que é que cê tá esperando? Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só se você morra no livro eu sofri E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só se você morra no livro eu sofri Joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão Vai safadão, vai safadão, vai safadão É o WS no mundo Joga não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem Vai lá na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só se você morra no livro eu sofri E eu já tava bem Vai lá na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só se você morra no livro eu sofri Oh 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 oô É safadão valor de amor Filipe Barão É safado amplificado Ele é ele, eu, eu sou eu Não sabe como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma habilidade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo que te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É o som do WS Safado amplificado Chega pra cá Rodrigo Barão Não sabe como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma habilidade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Tem medo de que te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Marão é o Safadão Marão é o Safadão Marão é o Safadão Marão é o Safadão Tem que respeitar a beleza Ele é ele, eu sou eu E é isso Muitos querem ter riqueza e poder Muitos querem ter o carro do ano Eu só quero você Não é hipocrisia, mas nenhum diamante tem O brilho do sorriso dela acordando dizendo bom dia neném Investir em ações pra quê? Meu investimento é você Seu beijo é minha nota de 100 Pra que passar forte se eu já viajo seu corpo inteiro Os pés a cabeça por onde eu faço carimbo com um beijo Já sou milionário e pra minha sorte azar do ladrão Eu guardo o corpo, guardo o coração Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Muitos querem ter riqueza e poder Muitos querem ter o carro do ano Eu só quero você Não é hipocrisia, mas nenhum diamante tem O brilho do sorriso dela acordando dizendo bom dia neném Investir em ações pra quê? Meu investimento é você Seu beijo é minha nota de 100 Pra que passar forte se eu já viajo seu corpo inteiro Os pés a cabeça por onde eu faço carimbo com um beijo Já sou milionário e pra minha sorte azar do ladrão Eu não guardo o encofre, eu guardo o coração Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Pra que passar forte se eu já viajo seu corpo inteiro Os pés a cabeça por onde eu faço carimbo com um beijo Já sou milionário e pra minha sorte azar do ladrão Eu não guardo o encofre, eu guardo o coração Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Oh, se você que tá me ouvindo agora Tem alguém que te faz bem Você é milionário também Acordei, sentindo na minha boca o mostro do seu beijo E achei o cheiro na minha cama e no meu cabocer São resquícios de uma noite que passou De amor Mas por que porém minha mãe me deixou Apaixonado Apaixonado Eu vou Querendo o teu chameu Com esse ânimo eu vou E apaixonado Apaixonado Eu vou Querendo o teu chameu Acordei, sentindo na minha boca o gosto do teu beijo E achei teu cheiro na minha cama e no meu travesseiro São as vezes que surgiu uma noite que passou de amor Mas por que tu veio me amar e me deixou? Que apaixonado, apaixonado eu tô Que a letra chamego e se é todo o corretor Mas apaixonado, apaixonado eu tô Que a letra chamego e se é todo o corretor Agora ela tá lá! Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa droga é como um drogo, quem tá chupando essa lei do recuo Fazer ela de besta foi caçar pra cabeça Eu tinha um ar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no motel de rodoviária Assistindo novela numa TV com 12 polegadas Imagem chuva, escada, bom frio na antena Vem me ver da TV na E ela tá lá Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo toda cokei Fazendo toda o que o que comigo é numa vez por mês O coração a pede de uma vez Pra tudo o atual vai revistir A sua vez salvador Será que é danado? Será que eu mereço? Não dá muito demais esse preço Essa bola contou Com quem tá jogando essa lei do retorno Fazer ela de feita Foi gastar pra cabeça Eu tinha uma, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel De rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagens curvas, cada copinho na antena Quem me viu da ferrena Ela tá hoje salvador A cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo é uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia O que comigo é uma vez por mês E coração aprende de uma vez Pra cada alma vai existir um mês E coração aprende de uma vez Pra cada alma vai existir um mês E nessa aí Deus eu não aponta, cara, hein? Falei de janeiro Obrigado, hein? Que louco, que louco, que louco Que louco, que louco, que louco O relógio O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O acondicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece, não Eu disse cinco dias Uma hora, dez minutos Quando eu te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O acondicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece, não 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto